Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora, atendendo o pedido de uma inscrita do canal, é sim ou não. Isso é esse tema para você que está com aquela dúvida, você não sabe qual decisão tomar. Seja ela qual for, mentaliza aí, tu vai fazer a sua escolha. E o tema é sim ou não, entendeu? Simples, objetivo e rápido, gente. Gente, lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548, tá? Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom? Segue a gente no Instagram, Enigma do Oriente. Sigam a gente aqui no YouTube também, Enigma do Oriente. Nosso canal é um canal que ajuda bastante pessoas, tá? E venha fazer parte da nossa família. Lembrando que de segunda a sexta, tem live lá no Instagram, tá, gente? Enigma do Oriente. E também tem a vaga aí para o trabalho coletivo, gente. Trabalho coletivo na força da Dona Maria Padilha, na área do amor, tá? Vai ser feito no dia 18 do mês 9. Apenas R$ 70,00 para os inscritos do canal, ok? E o tema é o sim ou não, gente. Gente, três baralhos aqui, um diferente do outro e você vai fazer a sua escolha pelo baralho que você mais se identificar aí, tá? O branquinho, o roxo ou o azul. Sim ou não. Mentaliza se você quer ficar com essa pessoa ou não, se você deve insistir sim ou não, se você deve comprar alguma coisa sim ou não, trocar de emprego. Eu vou dar continuidade para o nosso vídeo não ficar cumprido. Vai ser um vídeo rapidinho, mas com bastante serventia para as demais pessoas aí, tá bom? Então, para quem escolheu o baralhinho branco, sim ou não? Olha, gente, aqui na opção branca, fala o seguinte, no baralhinho branco, é o momento da sua colheita, é o momento de novo início, de novas notícias. Ou seja, aqui é um sim, tá? Ainda mais se for na área financeira, na área profissional, é um sim absoluto. Mas para o amor também é, tá, gente? Significa notícias, hora da colheita, momento, bons momentos aí a caminho, tá? Opção 2, o baralho roxinho, sim ou não? Olha, presta atenção, gente. Aqui na opção 2, a movimentação não é favorável no momento, então não vale a pena no momento, tá? Aqui eu digo para você que não é a hora certa. Ainda mais se for na área financeira. Aqui não deve fazer nada agora, que vai levar você ao sacrifício, à dificuldade, tá bom? E no amor também representa um não, tá? Ou seja, não faça no momento. E a opção 3? A opção 3, gente, é um sim absoluto, momento favorável para você fazer, sim. Caminho está aberto, seja para qual área for. Eu vejo suavidade, eu vejo tranquilidade, eu vejo um momento bem favorável. Aqui está confirmando que o caminho está aberto e vale a pena você fazer o que você pretende fazer, tá bom? Faça sem medo que o momento é favorável. Esse é o canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva.